Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Yes! Deixa eu ver aqui o comentário de vocês, só um momentão, só um momentão na boca do Lumena, ó. Só um momentão na boca do Lumena, ó. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Ok, ok. Ok, ok. Deixa eu ver aqui, só um... Peraí, peraí. tem alguém vindo? convidado o menor e aí Manobre, como é que tá essa consagração? deixa eu só chamar o menor aqui, rapidão vai ficar fazendo as trinco ah, deixa eu ver só um momento só um momento ai Manobre, tomei mó strikezão na boca do menor seguinte, vamos lá pra Twitch lá no último vídeo tem o tem o link porra, logo vai começar a live Manobre porra, não podia ser depois da live? salve aí Rafael Mudo e Gode Felipe porra pelo menos deixava a live Manobre pelo menos deixava a live pô, to fazendo live agora na Twitch tô lá na Twitch, mano chega aí valeu Victor Croce como é que tá essa consagração? salve aí Rioli, Wesker safado pior que não dá nem pra botar na comunidade do YouTube ou seja ninguém dá pra saber ah, eu tô meio strike ao vivo o menor tô na Twitch chega aí pra nós conversar botar mó pirocão na boca do menor ih caralho não pode falar de pirocão na boca do menor que foi mal foi mal Twitch foi mal estou falando a pirocão eu quero significar que é um bolo na boca do menor entendeu? é um bolo calma aí pô, vai lá no último vídeo tu vai ver o link eu tô falando que é um bolo na boca do menor entendeu? é um bolo calma aí manda o link hum caralho é menor vou te mandar foto porque o link aqui eu tô fazendo live agora chega aí tudo é link esse moleque não sabe caçar um bagulho e tomar no cu eu contestei os dois strikes provavelmente um não vai sair não porque esse aqui é mais pesado foi como motivo de violação o outro morreu reseta tá ligado? aquela brincadeirinha que eu mandei vocês mandarem pra central então foi como reconhecido como segurança infantil o outro é discurso de ódio mas não tem nada a ver não nem discurso de ódio eu fiz nem ameaça também eu fiz então esse provavelmente vai sair daqui a uma semana a gente já volta a live agora se tomar outro ai fodeu não vai acabar o canal mas entendeu pelo menos assim direitos autorais não tô de repente até o final dessa live aqui o meu canal cai né mas a gente faz outro mano aqui é outro nível deixa eu ver o que comentaram aqui a gente faz outro não tem problema não eu só vou ver depois uma uma como é que fala uma plataforma diferente deixa eu mandar aqui pro menor ah pedido se eu só fazer a divulgação porque infelizmente não posso postar na minha comunidade ai do do youtube e provavelmente eu vou ficar uns dias ai sem fazer a live no youtube só um minuto aquele 3.0 e o 4.0 vai chamando inscrito pra ter reserva isso são strikes falsos tá os cara os cara me acusa de strike falso eles me dão strike falso mas foda-se um do lado do outro bom 69 pessoas já caralho vocês são muito pica mano muito obrigado porque isso no youtube não é nada mas na tweet tu tá ligado a tweet a parceria pra você pegar a parceria é 50 pessoas pegar a parceria bom vamos lá na consagração só vou ter que esconder aqui o número de pessoas porque tal é do youtube então não vai não vai funcionar pera ai não vai funcionar essa consagração pra bombar 84 tamo junto ai meus nobres ah caralho puta merda eu esqueci eu esqueci de botar o mod no meu mod puta merda ah caralho agora fugiu ah foda-se a próxima vez eu jogo o meu mod não dá nada não do lado do outro vou botar pra vocês verem o áudio tá bom eu acho que o meu tá bom o áudio tá de boinha deixa eu ver se alguma coisa pegou porra foda que não dá pra puxar o chat pra já sei não não dá pra puxar ah vai fudir ah aqui dá vocês quiserem dar donation quiser dar donation deixa eu dar deixa eu ver aqui olha aí embaixo tem streamlabs streamlabs é via paypal eu deixo eu também deixo não tem problema nenhum um do lado do outro strike é oficial agora é oficial aqui não vai dar pra ver quantas pessoas estão assistindo mas vocês vão me falando valeu 109 pessoas estamos isso aqui tava off ou não sei tá maneiro o áudio ah eu vou começar do assassino frio que é onde a gente tava tá a gente tava naquela missão naquela outra missão o que houve tomei strike ao vivo menor tomei mó pirocão na boca do menor eu tava eu sem querer chamei dois traveco pra cá os traveco começaram a se comer os caras eu não posso eu esqueci que eu não posso falar dessas paradas aqui eu chamei dois dois pessoas de 21 anos para se beijar e as pessoas se beijaram só que o beijo passou do passou do ponto entendeu aí o que que acontece aí eu tomei um strike no youtube entendeu não teve nada com traveco tá não sou homofóbico sou totalmente a favor do lgbt eu inclusive sou gay tá porque tem que ser gay eu inclusive sou gay muito bicho não bicho não muito gay tá bom e não faço nada de errado em qualquer plataforma tá bom tá bom twitch isso aí semana que vem a gente volta pro youtube tudo aqui eu vou ter que medir pra falar o áudio tá maneiro a filha da puta tua mãe é minha o áudio tá maneiro tá xenob o áudio se ele canta lá na praia ah quem me falar o áudio tá top caralho quem me perguntar porque o que eu dou de casaco é por causa daquele desafio né one punch mano que disseram que eu não sei falar push punch caralho porque veio pra twitch porque eu tomei strike no youtube se eu não tomar mais né porque se eu tomar mais o canal acaba a gente vai ter que fazer outro e vai dar uma merda aí depois de um mês que eu vou ter que eu só vou poder receber depois de um mês aí fudeio aí vai dar um ah vai tomar no cu filha da puta não burro caralho eu vou ficar aqui na moral cadê meu mod aqui tem que doar de novo apesar que você não ganhou né quer dizer você não doou é porque você tinha mod e nunca doou ah vai tomar no cu detalhe que eu caí pra caralho já e você não saiu e a garota de treze eu não sei eu não sei do que você está falando eu não sei o que que é isso aqui só é a mulher de vinte e uma pra cima nunca aqui é só a mulher de vinte e uma pra cima meu nobre não sei nem do que você está falando tô tranquilão vai se foder doei mais de quentos quanto pro canal antigo cara mas eu acho que eu não eu não não dá pra dar um mood peraí peraí pelo menos eu não sei fazer isso não ó só dá pra adicionar como amigo não dá pra dar mood não tem mood nessas paradas tem banimento comentário ah comentário de mood pelo menos eu ainda não tenho opção pra pra dar mood ainda não não recebi essa opção salve aí cento e oitenta e uma pessoas assistindo tamo junto eu mesmo abre quem não é inscrito mano chega pra cá existe um subscribe aí também que você também dá uma doação legal maneira eu deixo pode ficar tranquilo tem um conta na tweet nem uso sabe cabeira fazer o lugar tamo junto meu nome digita barra mood peraí barra mood eu não consigo escrever peraí barra mood tem que botar o nome da pessoa uso mood login concede o status de moderador ao usuário use mood para listar os moderadores peraí barra mood catafest deixa eu ver aqui só um momento só um momento barra mood vai ter que fazer isso aqui catafest zoar zoar imbalido aí barra mood aê virou mood vintão pro não hoje o mood tá 10 hoje eu tô humilde o mood tá 10 tela tá preto bota foco ah foi mal apertei o barra aqui dá uma shinobi foi mal foi mal foi mal desculpa desculpa o barra aqui dá uma shinobi um saco chega lá no caralho eu tô indo pro lugar errado hum caralho só animal mesmo não burro que corolho tô com preguiça de colocar os dados do meu cartão aqui também pode tomar no cu pô tô com preguiça de fazer live não vou fazer é arrombado é um corno meu safado preguiça de fazer live cara eu já acordei com uma preguiça puta não vou fazer live não puta merda hoje a gente zera a camisa é pro twitch não descobri que você é gigolô é essa parada porra nego já clipou essa merda aí mano o ponto do tweet é isso dá pra dá pra coisa dá pra clipar ai caralho é victor cross é o cross do youtube é victor cross tu tem uma coroazinha aí no bagulho qual o motivo que você tomou strike que o luan falou apareceu discurso de ódio ou seja dá pra contestar e dá pra fazer live quando sair que vai sair né porque é o strike falso discurso de ódio quando que eu cheguei e falei aqui que ia matar alguém que ia porra nunca fiz isso no youtube eu nunca fiz eu posso fazer essa brincadeira né de de negócio porra mas discurso de ódio eu nunca fiz não no react da central ainda caralho bagulho que tava não listado eu nem sabia que dava pra você dar um strike bagulho não listado não sabia dessa porra eu não sabia disso mas provavelmente daqui pra semana que vem já vou fazer live no youtube porque o bagulho é falso mas o outro ai caralho é o bagulho de abuso infantil que eu recebi então você sabe que tem a piada né se o youtube classificar como não piada aí já viu né discurso de ódio foi um vídeo da central né me xingando pra caralho ele falou que eu tinha que apanhar de PM caralho aí é foda aí é pica no cu meu nobre 226 pessoas na live tamo junto meu nobre sem divulgar ainda valeu mesmo meu nobre isso é coisa pra caralho na tweet sai sai não quer sai nossa nossa senhora olha o sangue caralho ah não mano puta minha arma hoje eu tô com a sorte do caralho hein puta merda caralho se eu morro aqui eu ia ficar muito puto ai eu ia ficar muito puto puta merda caralho eu ia ficar boladaço caralho 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 você não tá ligado como é que eu ia ficar meu nobre faz o seguinte sai chanubia vou lá no use tava afim de fazer a missão ali do dragão que eu acho que é essa do use peraí eu não lembro que missão é essa do use mas eu acho que é da água e da água é uma merda do caralho é difícil demais vou ter que ficar mó tempão na água pegando capacidade pulmonar mas não vou ter que fazer não uma hora de qualquer jeito vou ter que fazer quando vai ter live jogando com os inscritos em breve é isso mesmo é isso em breve meu nobre ah não isso aqui é outra missão é bom que eu não precise sair do carro aquela missão que eu falei ela mesmo missão que eu falei porque por isso que deu pra avançar porque eu falhei cheguei aqui e saí do carro aí fudeu não pode sair do carro porque você tem que se camuflar mas é de boinha ah moleque do caralho sai de novo sai fora sai fora sai fora porque você não está fazendo live no youtube porque eu tomei strike tomei um strike violento dois de uma vez só oh xenúbia primeiro primeiro né primeiro ainda consegui só dei uma neymada ainda consegui voltar mas o segundo um do lado do outro na hora mas até semana que vem está contestado não dá nada agora se eu tomar outro o bagulho já muda aí tremezão tremezão aí cabelo é é mano virei pino de boliche um dia você um dia você é o é a bola de boliche outro dia você é o pino pior que nem posso postar por que eu não posso postar na minha comunidade acho que é justamente pra eles vocês são malandros no youtube pra você não falar que está fazendo live em outra plataforma entendeu nossa safada mas posso fazer vídeo apesar que se fizer isso vai contra as diretrizes porque não pode porque não está fazendo a streamcraft é porque eu fui banido de lá também caralho em 24 horas eu consegui ser banido da streamcraft e do youtube você irá dar strike na central agora ou irá ficar calado sem fazer não cara é o seguinte o strike strike eu não posso dar strike não seria a palavra strike é ele inflige o negócio do discurso de ódio mas o discurso de ódio ele é facilmente contestável entendeu então eu acho que eu não posso não posso fazer muita coisa daquele vídeo e outra não tem opção de de classificar como foi o bagulho diretamente pra mim então se eu for denunciar o vídeo vai ser mais ou menos como como é que eu posso dizer uma denúncia simplão entendeu então não tem muito o que fazer mas aquele negócio de número ainda tá válido mas não 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 sou eu que não sou eu que coisa isso esse é um cara do número no caso deu o strike no ex-escape yes porra tinha uma moto que quando eu passei o bagulho passa da missão e entendi mostra a tattoo da do resident na cam aí tattoo do resident ah tattoo do resident voodatabase para quê peraí meu braço tá veiudo pra quê todo mundo já viu essa foto acho que vai dar strike no tweet pra mostrar a tatuagem caricatura ainda quantas pessoas estão assistindo 262 estamos juntos aí meus nobres maior pirocão na cara do menor coisa feia coisa feia pois é mano pior que eu paguei pra fazer tá ligado me doaram então não fui eu que paguei mas mesmo assim houve dinheiro o cara recebeu dinheiro pra fazer isso o bagulho devia ser dado tá ligado o cara deveria me pagar o tatuador o tatuador e criminoso sou da época da hora cf peraí de da época da hora cf queria ver você jogando cf novamente pô vou jogar o menor já até me deu uma conta aí pra dar um chinuba viu o vídeo que tem um neném sem pele cheio de mosca e uma toalha no meio de uma multidão porra cara isso ali é o bebê demônio isso é da caralho do inicio do inicio do youtube em 2007 eu vi aquela porra pela primeira vez em 2007 numa época que o youtube era só porra era só uns personagens da disney dançando era isso o youtube era isso só uns personagens da disney dançando um gato saindo de uma caixa só pra tu ver o tempo que tem essa porra vai tomar nesse teu cu filha da puta fica olhando os comentários da merda já tô ficando já tô ficando em depressão sem meu mood e chupeta games ui manda e-mail pra mandar salve caralho dá mood pra geral 10zão 10zão meu nome tem baixo pra dar a qualidade tava muito boa pra 2007 como assim acho que não se ele é bota bebê demônio no youtube não sei hoje em dia por causa das diretrizes mudou bastante mas se ele é bem pergunta só o que aconteceu no youtube levei o strike manobre foi strike injusto então dá pra ser contestado o segundo eu já não tenho muita certeza mas o primeiro já e o pornô não sei do que você está falando não tem uma vontade de cagar agora puta merda 10zão menor 10zão a mood aqui aqui é mais barato 10zão a mood qual o motivo qual o motivo do strike botaram discurso de ódio pra tu ver como o youtube é facilmente burlável como não houve discurso de ódio aí dá pra contestar última vez que eu recebi um strike foi no farm de tempo uns 7 dias eu acho eu contestei no outro dia saiu aí nem me impediu de fazer live eu tomei strike mesmo na real e foi mais ou menos por causa disso aí mesmo discurso de ódio já sabe que isso esse bagulho de discurso de ódio é facilmente burlável qualquer palavra ali que tu pega já pode te dar um strike ii caralho assalto anfíbio tem que pegar prática na inspiração do cu então como eu não faço discurso de ódio aqui eu não falo pra vocês ficar atacando ninguém fazendo no youtube eu nunca fiz isso ah vai lá e fode a vida desse moleque se eu te pegar na roupa eu te estourar não nunca fiz isso então obviamente foi bagulho agora o outro ei fabio limanardi é agora o outro aí eu já não sei por que pareceu como segurança infantil ou seja como se eu tivesse como se eu tivesse fazendo coisas com crianças e tal ou seja minhas piadas que tem né se tiver menina de 13 anos e tal já viu né então o que que acontece vou tomar vontade de cagar então é provável que esse não saia mas eu preciso de dois strikes pra não fazer live se um sair tá tranquilo eu faço live do outro dia tá tranquilo agora se não sair a gente faz aqui tem problema fala consagrado porque saiu do youtube foda-se vou falar mais não você fala aí nos comentários por favor porque porra explicou aí 40 vezes já piada nós sabe que é verdade tu ia central sabe caralho cheio de barco aqui what the fuck strike games é mano um dia tu é a bola de bolicho outro dia tu é o pino como eu falei todo o canal todo o canal é sujeito a tomar strike entendeu qualquer até Felipe Neto então muito cuidado quando vocês vão falar como eu foda-se pra isso desde o início por isso que eu faço essa arrepiada pra mim foda-se cair eu faço outro é é complicado porque posso ver perder vários canais daqui a pouco estou igual o Nina Chambers Kavira 4.0 pessoal não vai vai dar uma é mano de gente especial igual ontem porra enquanto ele vai pegando long capacito só um momento vou responder nas minhas não aqui rapidinho só treinar long capacito foi o grupo dos inscritos aqui pra que serve esse bagulho minoxidil é um bagulho de barba né ah é barba essa porra funciona mesmo será que funciona essa porra não sei o gai de fundo tá no tweet por que caveira porra sequestrar no meu pai aí me falaram aqui pra ir pra tweet se não acabou acabei de falar ele aparece porra explica o serviço e aí velho caralho sexta vez flagra 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 games não está fazendo live no youtube porque acabou de tomar um strike isso é bom vocês explicar aí porque senão arcanjo de lá em lúcifer caralho acabou de falar morre mais não bagulho que eu não entendo também bagulho de não morre mais quem inventa essa porra eu nunca vi isso não ia ver dois strikes assim um do lado do outro já vi tomar um do outro dia tomar outro um depois um após o outro não quero ver essa porra não só vai mais mais um peço muito cano fantástico apesar que eu já fiz apesar que semana passada eu tomei só que eu contestei e saí já posso pedir é é pior que tudo foi em live mas eu não sei cara parece que em live é mais fácil sei lá não sei sei lá mano eu percebi uma coisa todo é quando eu dei strike no GFC foi nesse mesmo horário entre as 6 horas 7 horas parece que o youtube só funciona nesse nesse momento ai ah esqueci de comprar quit que dá pensei que já spawn vai dar strike na central também caveira eu nunca 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 quem central não tô ligado não cara as coisas não pode falar no tweet não cara cara boca porra cara boca porra não pode falar não falei nada isso ai foi quem falou não tô falando essa parada tá vendo o o o o o provavelmente um pau salve aí tech games como é que tá essa consagração menor abre caralho marquei um bagulho lá caralho tô seguindo outro muito esperto eu sou né pode falar pode bater palma pra mim só sobrou 18 seu estilo de live tá um lixo caralho tinha que ser essa merda ah peraí me fala aí nisso pelo menos a bruna aqui e aí cristo vem meu consagrado então cristo tomei dois strike durante a live ainda outro nível meu nobre mas eu acho que não dá pra contestar porque um é falso não é falso não é falso se eu chinubá aliás eu ia fazer um bagulho aqui e esqueci ah tá deixa eu ver se aqui pra vocês aparece escolha de qualidade parece né ah tá deixa eu ver se aqui pra vocês aparece aparece escolha de qualidade que bom agora eu não sei quem é bruna 18 foram dois foram dois eu nunca vi isso na minha vida dois assim de uma vez o youtube não funciona é um depois o outro galera da lacração deve estar caralho se divertindo pra caralho caralho deve estar falando se fudeu que não sei o que mesmo que meu canal cair hoje por que que eu não poderia fazer outro ah mas não vai ter os 31 inscritos 31 mil inscritos caralho foda-se menor as piadas que eu faço é justamente pra isso diabo puta merda o que que eu não posso fazer não posso fazer vídeos acima de 15 minutos não posso botar miniatura personalizada não posso caralho não posso nem enviar vídeo wotafog calma mas por que quando por quanto tempo tem um tempo tem uma taxa caralho nem enviar vídeo é foda acho que tem um tempo caralho porra tem uma vontade de cagar agora ou seja não posso nem falar pros outros e aqui pra tweet e também no facebook não dá pra avisar ah não sei se o brasil porta botar o outro moderador de lá porque eu não consigo também os bagulho que eu vi mano eu só faço merda facebook só acontece merda o lugar que só tem merda minha é facebook eu acho que twitter não tem tanto quer dizer eu acho que o youtube não tem tanto mas porra tô banhando de tudo twitter só falta aqui e não vai demorar muito não caralho tô com vontade de cagar agora fodeu caralho cachitou guerreiro ah mano foi mal foi mal caralho já porra já tá na biquita aqui foi mal sem caô nenhum desculpa aí mesmo daqui a 5 minutos eu volto sai daí não na moral eita eu vou dar muito para o cristo aqui rapidão caralho isso vai sair saiu caguei foda-se caralho meu nobre porra meu nobre caralho caralho calma a caralho sai daí tem ano Obrigado. 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 O meu caso é que não vai fazer o negócio de ficar fundido. Tem que ir ou não, tem que ir até por poder ir lá na casa. A outra pessoa tinha que ir lá na casa, que foi na casa, que foi na casa, que foi na casa, que foi fora, que foi fora. A gente toma o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o jameque era um pouco de feio, o trabalho dele, porque a empresa não tá fazendo nada de embora. A gente não ia ganhar um dinheiro forte, a gente não ia ganhar um dinheiro forte. Eu ia ganhar um dinheiro forte. Se eu mandar de embora, ele ia fazer o que ele vai fazer. Não, eu quero que ele vier, falar alguma coisa, ficar implicando com o menino lá da limpeza. Ele não fala, não, manda os funcionários. O pessoal vai falar, ah, o senhor, olha só, fala que o seu patrão vai lá tirar ele, pega ele e tirar. Ele colocou a gente com um parrado aqui, então, manda ele fazer. Claro, claro, a gente não tem nada. Ainda acha que a gente não pode, eles falam, os caras que sempre entraram ali, eles ficam falando, né? Por isso que agora não tem movimento, eu falei, não. E aqui, gente, pessoas que trabalham aqui a matriz, colocaram que era lotado de cracudo, lotado de dinheiro. Não é cracudo não, é porque as coisas tá caro, o desemprego, tudo. Você não tá gastando dinheiro assim com cerveja, muito. O negócio da culpa que é o cracudo, nós diminuímos os cracudos. Não é, eu quero botar na conta dos outros. Então, se eu vou levar a desaforo por causa dele, eu quis ir falar uma boa comigo, e eu quero, ó, só, só, se eu quero reclamar, reclama lá na administração, pra mim, seja comigo, não, não fala mesmo comigo. Aí, logo assim, o administração, toda vez que você quiser tirar o pé, que você tirou o pé, nesse dia a gente lá, o filho afronta alguma coisa. se eu ver a cabeça, se eu ver, nem me fala. Se eu tiver, que é cinco em casa, eu disser, deixa, deixa, deixa. Tem outra cabeça, agora o maluco, né, tá gado lá, é que você tira a questão, que é um braço. E aí, uma hora dela ninguém gravou, né, tem que estar fazendo isso, só tem a pena dor, não, porque não pode dar pra fazer a questão, dá pra comemorar. E na hora tá, eu digo assim, essa pessoa, não mais jogar na mídia, vamos lá nos estabelecimentos. Vamos botar a cara dele lá? A cara dele, olha o safado. A cara dele é uma coisa que ele tá fazendo. Pô, é como uma sumenda, o carinho voltado vai lá e... A cara dele pediu que ele pediu que ele pediu que ele pediu a mãe, para tudo. Eu não estou dançando a palhaça, que ele pediu lá e eleveu sua mãe. Ô, sua mãe te dá uma mulher agora. Olha aí. Oi? Te dá uma mulher agora. Não está ligado com outra pessoa. Vai em casa, vai ficar com a mãe, vai na beira precisa da parte. Vai custar todos os dinheiros deles. O que é isso? 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 né aquele grupo aliás no facebook nosso por favor vai ajudar a bagarar na boca do menor valeu meu nobres olha a merda olha a merda a menor foda-se pra que que eu to a porra eu to no tirinho normal e com a bazuca na mão que porra é essa a ver se o strike vai sair cara muito provavelmente o primeiro vai agora segundo já eu já não sei mas não precisa sair os dois para poder fazer lá e não só saiu tá tranquilo é porque falou que tem discurso de ódio não tem entendeu então tem nem como ficar ainda agora não sei quanto tempo a demorar normalmente saem em 20 dias quando aconteceu o primeiro strike com isso saiu no outro dia então espero que saia no outro dia igual aconteceu o primeiro se for ficar bastante feliz vai ficar por aqui agora por enquanto não abre porém não dá pra fazer a não sei que eu não sei que eu faça uma eu acho que vou fazer outro canal um caveira 2.0 só que é meio complicado porque aqui eu tenho mais eu tenho né muita mais gente aqui já tal bom então já viu né e o outro já vou ter que começar do 0 0 0 aí eu não sei como é que vai ficar já não sei como é que vai ficar eu vou dar uma eu vou ver depois dessa live eu resolvo essa parada e qual foi segunda a primeira live do gta sabe que eu falei pra vocês compartilhar lá pra central e tal então aquele bagulho do bait então exatamente naquela parte lá como segurança infantil tipo nós olha só e tal tá vendo até tinham essa meada cara porque tu já não criam o canal reserva agora pra futuro cair é verdade mano e já teria que fazer isso a muito tempo eu sou muito idiota GFC reino E aí Jadson Carvalho Tu não tinha ADM aqui E caveira Caveira Database Caralho Que tal eu fazer Caveira 2.0 ser Caveira Database Ah filha da puta Só pra bombar Só pra dar uma Xenubia Venha Feira Maligna Oi Só pra bombar Salve Lady Candy Como é que tá essa consagração em Menobre Já queria 5k na reserva Caveira Database Pode ser Pode ser Fica por aqui mano Ah não sei Eu vou dar uma olhada Tudo vai Tudo vai Depender da Contestação do Youtube O Youtube vai me dar A posição que o Youtube vai me dar Se não dá a contestação Tipo assim Porra amanhã vai sair um strike Amanhã mesmo já faço a live Na boca do Menor E Xenubia O problema é Se ficar demorando muito Onde que eu coloquei outro barco Caralho O problema é Se ficar demorando muito pra sair o strike Por exemplo 20 dias Porra Eu tava com Mano Eu tava com a visibilidade excelente Um cara de pessoa pegava fácil Mantia aí uns 800 Entendeu Pra Não vai voltar com essa visibilidade Vai voltar com 400 500 Tentou Se contestar Não Se contestar e der errado Não vai dar penalização pra ninguém não Porque não foi strike Foi Foi Apenas Denúncia por diretrizes Se for criar um canal reserva no Youtube Já cria por agora Tô ligado Vou ver se eu faço um multistream Que aí Dá pra fazer Stream em dois lugares Tentou Fica aqui não O Youtube tem mais donate pra tu Menor Eu sei Mas pra pegar donate no Youtube O superchat Tem que fazer 4 mil horas E tal Demora um pouquinho Mais de um mês Entendeu Como eu disse Posso fazer um multistream Mano Tudo vai depender Corolho Do que vai Do que a mensagem Que eu vou receber amanhã Não pô Não vou sair do Youtube Sair do Youtube Eu não vou não É só enquanto Não tem a resposta Entendeu É só por enquanto Não tem a resposta Beleza Beleza Tecnoche Games Que a vida Database É pode ser Segundo canal Pode ser Ih caralho Esqueci Acho que ia atirar nos caras Aqui embaixo Ficou lendo os comentários Aí acabei esquecendo Aqui que eu tenho Visão bastante Quebra o vidro Caralho Ah satanás preto Viado do cacete Algo Filho da puta Sai daí Pô Ah mano Esses caras Não Mano Vamos por aqui Caralho Talisson Mandou um maior pirocão Que isso Cara O maior pirocão Na boca do menor Mandou Ah Mandou um Ricardo Milos Não tem como doar por aqui Tem mano Olha o cifrão grandão Em verde Você vai doar aí Pelo Paypal Streamlabs Via Paypal Entendeu Tem que fazer Uma continha No Paypal Aqui não demora muito não Se tu quiser ajudar Pô Dois minutinhos Tu cria e tal Adiciona o cartão lá Dá um xenúvia Esse cara vai acabar Me matando Perdeu o cocorete Para de mandar pau Diabo Caralho Eu vou ter que banir Não manda pau Caralho Os caras vão Os caras vão silenciar você É por isso que eu não botei É por isso que eu não boto chat Pra aparecer na tela Aqui tem um mal de Parkinson Yes Xenúbia Obrigado aí TRSP400 de novo Pelas 100 Pelas 100 Alguma coisa Tamo junto Meu nobre Tá cego Tá cego Tô cego mesmo Primeira vez Vejo Caveira Recusando pau É até bom Se não fosse tão grande Quando é grande Assim atrapalha E o corno Ai que delícia Meu nobre Caralho Mandando Traveco Puta mesmo É bits que chama Muito obrigado Pelas 100 bits Meu nobre Pelas 100 vadias Porra policial Só roubei um carro Cara Relaxa esse euco aí Meu nobre Porra Aí é pica Estou depressivo Porque no Youtube Eu era ADM Ué Pode ser ADM Aqui também É só doar 10 Aí o cifrão verde Aqui ainda é mais barato 10 10 10 10 10 10 10 Daqui a pouco Será que eu pego 400 pessoas aqui? 343 Daqui a pouco Eu faço Um canal Vou botar Caveira Database Aí você se inscreve Lá só pra bombar Só pra bombar Só pra botar No maior pirocão Na orelha do menor Pô Esqueci de fazer o ovo Põe Puta minha Peraí Eu concluí Uma conquista Conquista de que Cara O que eu fiz? Fala comigo Que conquista é essa? Peraí Como é que vem? Peraí Só vamos lá Conquistas Fala comigo Tenha 100 pessoas falando no chat ao mesmo tempo Show Tenha 200 pessoas falando no chat ao mesmo tempo Aí pessoal Geral Fluda aí Ô é Ninguém Ninguém Ô ô Meu Meus ADMEI Não banem ninguém não Geral Fluda Fluda mesmo Caralho Fluda por uns 5 minutos Geral mesmo Ô ô Meu Meus ADMEI geral funda para caralho meu nome uma fundadão é só só funda 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 agora vai agora vai agora vai funda geral aí só para com alcançar com essa conquista geral mesmo geral 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 é só para bombar só para bombar é só para bombar só para bombar vamos ver se a gente descola essa conquista caralho mano nego manda travegos caralho mano aí é pica tudo a fuga da fuga mesmo 5 minutos fludando menor só para ver se eu desbloquei essa merda aí a essa missão é pica nossa senhora tinha que pegar colite mais colite vou ficar na merda acho que não dá não é não vai dar não é não é não ver vamos mudar vamos mudar vamos mudar vamos mudar tudo aí muda tudo espera que eu tô com um pouco de mal de partes abro a cura ah faltou um ali coiro olha não mané ah não faltou não tem como matar o cara impossível coworkers 5 udah da marca o abre com o patro apresenta o bagulho ali para mim para aí oi se ganhou um vibra do de você ganhou um vibrador digite um para recebeu Caralho, eu achei que fosse O negócio da Twitch, viado Chat pausado devido a rolagem Ah não, peraí Caralho Tá bom, tá bom, meu nobres Pode parar de fludar aí, por favor Pode parar agora Não aparecer, mas depois vai aparecer, eu acho Pode parar de fludar, meu nobre Não desbloqueou, então acho que não é assim Acho que não é assim que acontece o bagulho Obrigado a todas aí, meu nobre Ao invés de dar mod, dar VIP Se quiser eu dou VIP pros donate do YouTube É, velho Vou dar um Vou dar um Um VIP aí, por menor E aí, Gabriel MRL, como é que tá essa consagração, meu bruxo? Peraí Ah tá O garoto pode ser um pouco duro às vezes Xenubia 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 Que não tem a opção de dar dezinho pro mood Tem sim Aí vai no Tem um cifrão verdão aí, mano Pra você doar Tem um cifrão Um cifrão verde Embaixo Só que você tem que, né Se inscrever aí na Xenubia Se inscrever aí na Xenubia Entendeu? Peraí Peraí Só um minuto Só saber aqui quanto tempo eu vou ficar sem fazer vídeo Não fala não, mas depois eu dou uma Depois eu dou uma pesquisada Eu não sabia não Esse bagulho é novo Ficar sem fazer vídeo Nunca vi essa O YouTube tá mudando de tantas formas Que eu não Tô nem ligado Mas ainda Caralho O superchat tá ativado Só que eu não posso fazer transmissão ao vivo Quê? Então desativa, corói Eu posso botar vídeos privados e não listados Mas eu não posso enviar vídeo Caralho Demônio verde, meu Mas pode ficar tranquilo Que vai sair Pelo menos um tem que sair Pelo menos um vai sair Pode ficar tranquilo, hein É pra ninguém ficar nervoso, não Eu não tô nervoso Vocês vão ficar? Caralho Xenubia Siricanta lá na praia Xenubia no Burim Zeneb na Lá, lá canto, velho Senibizá em Labadária Xerilim da Na silhueta Xenibizá em Labadária Xenibizá em Labadária Lá, lá goia Demontureira rábia Lá rabadera Derá morena Xenibizá em Zenebizá em Zenebizá em Zenebizá em Lá consagreja e lá lá batalha dele era lá da goia lá da vadorim levadorim bom, vamos voltar aqui Xenúbia porra, abriu outra merda aqui que que foi cara, que que foi toda hora ficar abrindo essa porra aqui é um adware aqui aí ó deu uma animada pra vocês? até deu uma animada aqui pra mim caveira games backup já está preparado caso o canal seja excluído a licença vai bombar é mesmo né, poderia ter falado sobre é, isso aí, Brasil bota é eu botar lá pra chamar todo mundo pra cá e aí Riziká só dá pra doar pelo Paypal eu sei meu nobre, faz uma força aí me doa aí pelo Paypal só pra eu te mostrar um negócio na moral só pra dar uma força pro consagrado consagrado hoje vai deixar de ganhar 30 mil reais que é isso né que falam que eu ganho por live caralho só tô com uma merda de uma dúvida fodeu agora fodeu venha porra, cê rebala ainda essa merda pode ranar um diabo porra levanta chenubia foi, foi, foi tranquilão, tranquilão só deu um pouquinho de nervoso essa parte dá nervoso tem algum desconto no superchat aqui? desconto por que você não doa pelo Paypal não é bem mais fácil mas não sei não sei como a caralho deu aparece o careca porra vocalista do Disturbid morreu já era sem queque morreu, morreu deixa eu só pegar o sangueira de novo se vocês quiserem doar bit aí, mano abre acho que o mínimo de bit tá tá esse 100, né 100 conto deixa eu ver aqui deixa eu dar uma azureada o mínimo de bit de vadias que você pode comprar é 6 reais é, tá pode doar 100 tá 6 reais se vocês quiserem doar, mano muito obrigado mesmo 100 bits vou receber mais ou menos 5 na verdade 4 é um dólar vou receber um dólar que é 4 pontos tira essa vaquinha do pornô deixa que tá aqui caralho não acredito tá aqui viado puta merda obrigado caralho tá aqui odeio rir com o arroz e caralho valeu eu vou até tirar essa merda o que que eu colo mano sinceramente as vezes eu fico pensando assim porra, mano eu sou verdadeiro retardado porque não é possível eu botei o link da vaquinha mano na twitch caralho caralho não acredito ah, eu vi eu vi o GFC falando isso no tweet no twitter ah, beleza deixa eu ver no twitter e vim te avisar caralho acho que não foi agora não né vai nem ser porra do twitter vai viado internet de escada da porra esse cara me ama toda hora falando de caveira games youtube caveira games situation caralho caralho mano ai o tank eu sei nt about caveira games situation caralho toda hora com o vinho só um minuto peraí sumo natal sumo natal achei nada falando aqui não bom mesmo assim muito obrigado por falar podia dar uma merda muita podia dar muita podia dar uma merda transferentosa não tá ligado deixa eu ver se meu canal tá direitinho aqui na descrição né claro óbvio já tá certinho live do strike chinúbia ó tá tudo certinho no resto no resto é uma chinúbia isso aí pronto tirei dá um f5 aí pra vocês verem ah foi esse skate deixa eu dar uma olhada então faz tempo que eu não tinha visto caveira peraí foi 25 hoje oito oito e dois da noite porra o cara já sabe que eu tô aqui mano got a strike on youtube and caralho caveira games levou um strike no youtube e can no longer stream não sei e ele tá fazendo live na twitch e ele está live ah entendi meu deus esses caras me amam cara muito obrigado por me divulgar até dar uns cliques a mais e valeu aí por avisar meu nobre muito obrigado podia dar uma merda aqui podia dar uma merda muito obrigado quase 400 pessoas assistindo valeu meu nobre ah e não pode mais stream ah entendi porque eu não sou muito bom em inglês não por enquanto até dar uma chinúbia até o youtube responder porque as vezes o youtube demora as vezes não demora depende amanhã nesse mesmo horário ele tem que responder o youtube não caralho eu sei que tem um colete por aqui por aqui tem a porra de um colete pera aí fodas caralho mané quase ia dar uma merda do caralho porra eu esqueci que aqui tem um colete quase que o mano foi muita cagada primeiro que eu esqueci do colete segundo que eu esqueci que tem um filha da puta que joga granada caralho o cu fechou mano o cu fechou meu deus do céu caralho quase tem vida tem vida também não ali pelo menos não tinha não meu deus caralho ah vocês divulgaram lá na página do facebook ô brasil pota faz o seguinte brasil pota tem como tu dar uma clipada nisso que eu vou falar agora não precisa nem você gravar é só clipar pegar o clipe e jogar lá no caveira game backup por favor tem como o que eu vou falar agora ah odeio isso filha da puta odeio esse filho de uma polícia beleza é o seguinte deixa eu botar aqui rapidão 1 2 3 e e aí meu consacrado sejam bem vindos aqui para mais um vídeo estou no canal caveira games backup que é do brasil potinha nesse exato momento eu levei dois strikes um foi falso por causa de discurso de ódio do vídeo do canal da central não existiu lá não falei nada inclusive esse vídeo que eu estava reagindo ele falou que eu merecia apanhar apanhar por pm porra mas enfim eu contestei possivelmente daqui a uma semana já vai voltar o outro possivelmente não sai mas é preciso dois strikes para não fazer mais live então se sai um o outro está tranquilo eu estou na na twitch vai estar o link na descrição então vamos para lá estou fazendo no mesmo horário aí seis eu boto aí no facebook para você ver valeu beijo no cu pegou pegou tudo então vai tomar no cu lucifer o grande vice-campeão caralho inscreveu-se com o twitch prime tamo junto do meu nó mas ganho alguma coisa eu ganho alguma coisa não quero saber se eu ganho alguma coisa caralho alzheimer que porra essa eu quero saber se eu ganho alguma coisa calma aí não caralho mercenário do caralho eu ganho alguma parada ganha dinheiro não eu sei mas ganha quanto ganha quanto muito obrigado mano abre o nome foi interessante lucifer o grande vice-campeão muito obrigado mano abre um sub aí tamo junto é nóis você ganha 2,50 dólares por inscrição porra muito obrigado mano abre botou o maior pirocão na minha orelha valeu mesmo tu é pica mano abre você é o cara você é o cara tamo junto aí se quiser doar se nego aí quiser se inscrever mano quiser se inscrever caralho até aqui o nego vem falando ah tá foi zoando ex-scape free lula livre lula free lula gratis quase games caralho até aqui os caras esses caras me amam pode falar a verdade você não me ama não mano papo reto você não me ama não se isso não é amor é porque assim amor e ódio andam lado a lado entendeu são os dois sentimentos mais fortes que existem o amor você faz de tudo pela pessoa e o óleo você faz de tudo pra foder a pessoa vem a gfc xanubia oi meteu o tiro no velho mas deu pena deu pena deu muita pena na boca de alumina ó say bye to tweet youtube and twitter lol bye youtube bye twitch bye twitter tamo junto aí mano abre foda-se faça o outro um do lado do outro na verdade deixa eu só dar uma xanubia aqui mandaram uma mensagem aqui pra mim só um momento é só uma curiosidade mesmo baixei aquele app do google opinion né olha o print aí te segue minha consagrada não tem como é pra bombar mesmo ah não entendi não entendi entendi cara eu nem vou botar pra vocês verem finge que nem ouviu isso é um bagulho meio diferente isso que eu acabei de ver o tweet provavelmente ia dar merda se eu botasse isso aí caralho como faz para virar mod aqui também igual youtube então mano pra você virar mod é o seguinte tá vendo embaixo aí do play esse cifrão grandão caralho verde uma bola grandão cifrão verde você clica e aí você doa dezão aí eu te dou um mod dezão tem que dar dezão vaselina que você me recomendou para não não eu nem eu nem sei que que isso aí que você tá falando doí no paypal ah não a narina foca mentira 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 se não aparecer aqui mentira verdade 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 doa quanto caralho dezão ah não mano muito obrigado a henrique alves da cruz tu é pique irmão bate caralho tu é o moleque pica puta merda mó pirocão na boca do menor valeu manobre caralho valeu manobre pelo vintão na boca do no menor tem mais caralho três e sete nove o leandro melo valeu leandro melo henrique alves da cruz muito obrigado é meu nobre valeu mesmo é bruxo mó pirocão em labuga delu menor por que que não apareceu aqui não sei massa valeu meu nobre foi o rio zack riuga escorreguei no molde caralho sem querer escorreguei no molde puta merda sem querer porra por que sempre quando eu digito molde bagulho apaga não sei é um mistério e aí coxinha game fodeu agora cai agora 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 cai vou dar um raid acabou agora agora cai perdi 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 o canal agora fodeu loga no streamlabs com o twitch ao invés ao invés ae verdade foi mal desculpa agora vai assim muito obrigado quem foi que falou isso esse santo lord s não não foi não foi o victor cross mas é burro mas é santo tela abrindo ela tá vindo tá atualizar o título do jogo status depois ok todos inscritos o canal ok 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 autorizar iiii ok continue donation link isso aí alguém doa dois reais aí só pra mostrar só pra testar via paypal só pra testar mesmo mano alguém doa aí só pra testar só pra testar mesmo mano um do lado outro peraí só um momento só pra testar mesmo peraí peraí só um menos só um minutinho valeu mesmo muito obrigado meu bruxo é aqui que se inscreve pro time de boliche cadê o mood caveira database salve consagrado 10 in valeu Henrique o outro foi rio nx muito obrigado meu nobre liandro também valeu meu nobre valeu e mesmo muito obrigado maior pirocão na minha cara doivinho então não apareceu mas apareceu aqui pra mim meu nobre eu vou te dar eu vou te dar um mood aqui barra mood não sei porque eu boto barra mood a tela que escurece só um minuto só um minutão só dar uma configurada rápida básica caixa de alerta só um minuto só um minuto só um minuto porra seguidores inscrições resubs doações host beats caralho coisa pra caralho tá vamos copiar essa merda aqui deixa eu testar uma doação ah, porque eu não botei aqui ainda burro caralho tá muito burro vou botar nisso aqui também vou testar aqui a doação só um minuto mas cadê o barulho? ah só que é um barulho feio pra caralho deixa eu botar testar doação barulho feio pra caralho depois eu vou eu vou ter que fazer isso depois testar beats é tudo a mesma coisa muito obrigado meu nobre muito obrigado Caveira Games YT Deusense Caveira Games tá dando muita coisa deixa eu ver valeu Aidenilson Snowfall muito obrigado meu nobre agora foi um cara mesmo não foi eu não valeu mesmo quem quiser doar via Paypal tá aí um do lado do outro valeu Dante Varela botou mó pirocão na minha cara muito obrigado o geral me seguindo aí você vai ficar aqui ou depois vai pro YouTube quando o strike sair né eu vou pro YouTube caveira da database vai ter que tirar o bagulho do follow é porque se não é verdade se não vai ficar vai ficar lutando toda hora só um minuto muito obrigado pra quem está seguindo só um momento rapidinho se não se não tem direto tirar peraí é isso eu falei coxinha game tamo junto coxinha coxinha game 4 inscrições é tirar inscrições seguindo vamos tirar a inscrição tirar os seguidores resubra o que? não faço eu vou aprendendo não é a primeira vez na plataforma oi porra acabei de tirar ah diabo ah tem que salvar só um momento só um momento ainda estou aprendendo essa plataforma muito complicada vários pirolas porra diabo valeu lucasmédio tamo junto deixa eu copiar aqui botar de novo senão não fodeu oi diabo caralho what the fuck sai daí x Joel b oi chu o teste botar o nome de John no teste caralho o que é bom e voltemos e voltemos ligo e essa eu gostar o cu na Twitter que eu já sei e a descrição do seu tweet tá escrito do porno da Twitch e caralho aí porra menor eu não vou ser eu mas eu mesmo não mano caralho e para tu ver como YouTube é bom YouTube não tá nem aí aqui pera aí mais uma lá de Lâmina como é que eu vejo a minha descrição e salvei 1766 seguidores tamo junto aí na hora obrigado geral como é que eu vejo eu tenho um dólar no Twitch eu tenho um dólar bits é 100 bits é igual um dólar para mim que dá 4 real tá bom obrigado aí anúncios eu não consigo botar anúncios aí e aí tem Twitch Prime inscrições da Twitch Prime ué por que que não tem aqui o cara não se inscrever pela Twitch Prime só um minuto só um minuto e calma e calma aí e o chenúbia calma aí e como assim e como assim que eu dei minha descrição no meu lado oxe 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 o que que se ele canta lá na praia essa oxe 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 offs oxe Tem ideia. Calma aí. Calma aí que eu chego. Eu não sei. Cadê? Vocês estão falando isso aonde? League Games. Estou legal, né? Cadê? Descrição do porno? Não sei. Cadê? Não tem nada que eu estou falando aqui sobre porno. Tem sobre porno? Não tem. Enfim. Depois eu vejo essa consagração aí. Vamos voltar para o jogo, senão nunca mais zera essa porra. Foi trollado, né? Tacho subunido. Tacho subunido. Tacho subunido. Tacho subunido. Tá, acho isso o bonito Então quer dizer que tá, acho isso o bonito Tá, acho isso o bonito É isso Tá, acho isso o bonito Bom, pelo menos aqui não vai ter bate-papo desconectado Por que que não vai ter bate-papo desconectado? Porque a Twitch não te dá ban durante a live Pô, dá É, eu já vi uns vídeos do cara tomando ban ao vivo Xenub Caveira, me dá mod no YouTube, eu sou noobmaster É, mano, não dá pra dar mod agora, né? Não dá pra dar mod agora Dá sim Fodeu Se prepara que daqui uns dois dias Daqui uns dois dias Fodeu Valeu Tekamitsuka Deu 105 Xenubia Deu 105 vadia, meu nobre Muito obrigado Mó pirocão na minha cara Muito obrigado, meu nobre Valeu mesmo Black acabou de me dar 357 mil Ienes Que vale um dólar Muito obrigado, mano Sério mesmo Bota o maior pirocão na minha orelha Tu é o cara Tu é o cara pica no cu Tu é o cara pica Cheio de lepra na cara Por que que tá tu cu toda rasgada? Eu não sei se eu vou falando essas coisas Vai dar Porra Até falar coisa da Da ruim Não, não é possível Deixa eu comprar essa porra Então 105 Xenubia Renan, você é por aqui E aí, sou o John Lobo E aí, John Lobo Como é que tá essa consagração, meu nobre? Ah, eu tô por aqui Porque não tem outro jeito Tu merece o mode, meu nobre Primeira da Beats Tá na vez até o segundo Nossa Tamo junto O mode aqui tá barato, né? O mode aqui tá barato Aproveita Aproveita que aqui o mode tá barato Dá aquela aproveitada O mode aqui tá bem barato Eu esqueci de botar um bagulho aqui Peraí Hummm 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 Aqui, achei Eu duvido vocês falarem o que mudou Eu duvido Duvido Eu te dou Eu te mando um salve Eu te dou um quilo de De linguiça Se você descobrir O que que eu botei de novo Te dou um quilo de linguiça E aí Duvido Duvido você descobrir A cor do LED Não Duvido Não, não foi a tela também não Duvido Te dou Um quilo de linguiça Símbolo da Twitch Aê Vim diesel gordo Tamo junto Meu nobre É nóis Esse aí, ó Vai ganhar um quilo de linguiça Abre a boca Caralho Merece mode Caralho, tudo é mode aqui Mal posso esperar Pra você perder o seu canal Tamo junto Meu nobre É nóis Eu também mal posso esperar Tomara que taca fogo Naquela porra Caralho Entendeu Tem que tocar fogo Mesmo nessa porra Aí nós faz outro Com mais assédio ainda Aí o outro vai Com mais É que é o seguinte Eu tinha um canal De 200 mil inscritos Só que não tinha Muita assédio Não tinha muita perseguição Os caralho Aí eu perdi Aí eu fiz um com Porra O que eu tô Que tô meio strike agora Esse foi mais violento Mais pesado E o próximo Vai ser caralho Muito mais pesado Menor Vai chegar no momento Que a pessoa vai sair chorando Da live Caralho Vai ser outro nível Menor Vai chegar no momento Que vai ficar violento É Aquela consagração E apenas o noob Como é que tá Essa consagração Tô proibido De doar Me chamaram Na delegacia Que isso cara Que que fizeram contigo Botaram o maior pirocão Na tua orelha Ô Caralho Filha da puta Tá te arrancando O cara tá de pistola Mané O cara arranca Leve pra cara Eu tô com a Caralho Eu cumpri Não acredito Menor Eu comprei munição De AK Mais de 20 mil conto E na missão Sumiu Simples assim Foda-se Perdeu Playboy Se fodeu Eu percebi Isso agora Quer dizer Eu senti falta Agora Caralho Burro Perdi dinheiro Pra caralho Tem um site Que se chama Cowles É interessante É site De queimada Ah Filha da puta Olha o sangue Que o cara tá atirando Porra De pistola Esse é o grande detalhe Ah Foda-se Olha que o cara Tá sumindo Bora porra Ah Vai tomar No teu pulso Seu merda Porra Vou morrer Agora morro Certeza Duas poliças Na minha cola Que vão me atirar Assim que eu sair Eles vão me dar pipô A menos Que Tem uma consagração Aqui né Não Achei que tinha Fudeu Agora fudeu Morri Já era Agora já era Acho que eu morri Agora Olha só É uma merda Eu vou tomar Porra Aí ficou foda Essa missão Agora ficou hardcore Se eu sair Tomo tiro Se eu tomar tiro Eu morro Olha só A merda Olha só A merda Mano Não tem uma estrelinha Por aí perdida Pra eu pegar Sério isso Não tem um coletinho Sanguinho Sei lá mano Qualquer merda Se não Como eu disse Vai dar merda Bora Mano Abre Porra Enquentou a bazuca Que mentira Do caralho Caralho Mano Impossível Vai tomar Vai tomar no cu Ah mano Não tem como O negócio Não tem condição Sinceramente Mentira Do caralho Mano Isso não existe Nenhum planeta Sai daí Sai daí Filha da puta Burra Olha a merda Olha a merda Olha o tamanho da merda Que eu estou me metendo Acho que ele vai dar uma parada aqui Só que ele vai atirar Ele vai parar Mas não vai ficar pastando não Olha a merda Beleza Fudeu Vai tomar no cu Porra Os caras estão me atirando Porra Essa missão vai dar uma merda Do caralho Mano Você não está ligado Agora fudeu Caralho Será que eu não caí Era para ter falhado a missão de propósito Agora fudeu Peraí 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 Cara Porra Duas Nunca vi duas polícias Perseguir tanto Tanta gente Porra Filha da puta Vai tomar no cu Seu merda Olha a merda Olha a merda Virou Virou Foda-se Tem que ir pela montanha Só assim a polícia não segue muito E Alexander Como é que está essa consagração Meu nobre Não Mas não vou perder não Só Bora Bora Vai que dá Vai que dá Foi meu nobre Tomar no cu Vai foda-se Me prende Me prende Ah não Saiu polícia Porra Caralho Que sorte Tomei dois strike de azar Mas Mas no jogo estou tendo sorte Puta merda Que cagada Luciferiana A menor Na moral Popo reto Eu compro essa casa Ah eu compro Só para encher o sangue Se não tomar uma batida Morri Pela minha sorte Que eu estou tendo Qualquer coisa Pode acontecer Ser Vou até Comprar a casa Aqui só para Só para salvar E não der merda Cristofer banil Eita porra Caralho Tem que ir lá em cima Ah foda-se Vou arriscar Preguiça A preguiça é mais valente A preguiça é mais valente Acho que é aqui né Fica gastando à toa aí Vai ficar sem dinheiro Né Para comprar A pista abandonada Estou com 83 mil Acho que a pista é 50 Aqui uma casa por aqui É 10 se não me engano É tranquilo Vou dirigir na moral Que se eu tomar uma porrada Capaz de até morrer É 80 mil Mas até lá Eu ganho bastante dinheiro Até lá tem chão Até lá tem bastante dinheiro Pô Use ele Ele já dá dinheiro pra caralho Até lá é Xangu E aí derrou ele paradinha Como é que tá essa consagração Cochinha repete a mesma coisa Sou a mina do seu porão Obrigado por ter colocado Um PC aqui embaixo Caralho Bora meu nobre Contestou os tracks do todo Contestei mas Demora de 1 A 7 dias Então Já você voltou a fazer live Você viu E aí meu nobre E aí meu nobre Caralho E games E games Pega colete Não não tá tranquilo Tá tranquilo Não me garanto Aqui é a garantia Parou com a live no YouTube Por enquanto sim né Tomei strike Não tem como fazer Até essa Até quando Essa contestação Passar Vai ser por aqui Na verdade Nem vídeo Eu consegui fazer Essa missão Não é secundária Deve tá enganado Não sei Se for a missão Que eu tô pensando Não Ah não Eu acho que não é a missão Que eu tô pensando Vou ter que comprar Se for aqui É por aqui Eu tenho que comprar colete Vou ser obrigado A comprar colete É a missão É a missão Que eu tô pensando Não é secundária Essa é uma merda Do caralho Apesar que tinha colete Ali perto Não precisava comprar Mas eu vou comprar cá Importante Caveira No canal da Twitch Sem divulgar Pega mais vídeo Que esse cape No canal principal Em live E agradeço A todos vocês Mó piroca na minha cara Valeu mesmo Manobre Valeu mesmo Meu bruxinho Xenubi Volte para o carro Menor Eu que sei Salvei Mateus Sanches Como é que tá Essa consagração Manobre Vou olhar o jogo Do Grêmio Depois na live Deixa aqueles 100 bits Aí Só pra consagrar Menor Aqui 100 bitão Quantos dias de strike Foi hoje o strike Foi hoje o strike Assim que eu comecei a live Mas é padrão Três meses Só que O que foi isso Valeu Manobre Dou um Dolly Seijo Drude Jogou Não entendi Foi pelo Foi pelo Paypal Foi Muito obrigado Menor Abre Vitor Zucoli Deu pra ver O que ele Escreveu Ela não falou Essa vagabunda Essa vagabunda Da Google Tradutor No valor Muito obrigado Pelos 4 reais Menor Deu um dólar Na boca do Menor Valeu mesmo Meu bruxo Vou apertar Na minha cara Deixa eu ver aqui Jogou muito Pela missão Valeu Meu nobre Muito obrigado Agora não sei Se é isso Muito obrigado Meu nobre Eu ia falar Não sei se foi Traduzido Não sei O moleque doou Valeu 400 pessoas Assistindo Valeu Meu nobre Porra Vocês Me enchem de orgulho Cara Eu estou orgulhoso Por vocês Meu nobre Vocês são do caralho Muito obrigado Mesmo Geral Mesmo Tamo junto Vamos Sim Sim Ai Renan Logo logo tu passa os views do Yoda Aqui na Twitch Ai falando nisso Quanto que é os views do Yoda Não porque ele tem caralho Clipe pra caralho no YouTube Quando eu estou passando Se inscrever Se inscrever Stream Tweet No YouTube Aparece o Yoda Quanto que ele bate Ai filha da puta Quanto que ele bate 20k Porra Caralho 15 mil pessoas Então acho que eu vou passar isso Porra Mano Eu acho que não tem nem como Eu acho que não dá nem pra ler o chat Porra Já vi que isso ai foi o Isso foi Como é que foi Sarcástico Já já passa ele É Só falta 14 mil A lanzoca Pega pra caralho Também Sai Agora o meu nobre Voltar pro carro É o caralho Tá pensando o que Voltar agora Só pra bombar Para de atirar Diabo Vai explodir Eu vou perder a missão Só letra Kid 4 Caí de 4 Ah vai tomar Ela já tá fumaçando Que merda é essa Caí de 4 Filho de Caralho Caralho Agora fodeu Quem tá me atirando Isso aqui tem tempo Mas Pera aí Foda-se Foda-se Atirando de costa Yes 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 É verdade É verdade sim Ah é É verdade Tá bom Foda-se Caralho Agora fodeu O que você disse? O que você disse? Xenúbia O que eu pôo ele com o que? Com o cu? Se não tem carro aqui Ah vai tomar no cu Falar em cu vai tomar Oiê Por que a live não é no YouTube lá? Porque eu tomei strike Tomei 5 strike Vou ter que vender bala no sinal Vender bala no sinal Tô todo fudido Com 4 crianças pra criar Tá ligado? Pagando 6 pensões Tá ligado? E peço seu humilde cinquinha Peço seu humilde cinquinha E via Paypal Pra ajudar e comprar leite fralda Eu espero que não tenha que voltar com esse carro Menos mal Senão ia dar merda do caralho Penses é Nenhuma su... É também tem isso Nem não é minha O socorro Mulher ainda traiu Teve 4 crianças com o outro 6 pensões Toda hora que eu vou no tribunal O juiz chora O juiz chora Toda vez que eu vou no tribunal O juiz chora É o próprio juiz que chora Caralho 25 mil Vocês dentro da fala Que eu preciso guardar dinheiro Ô vagabunda Volta aqui Vou te seguir com a espada Sua puta Sai Chanubi Eu preciso fazer qual missão agora Tá aparecendo o mapa? Acho que vai receber uma ligação Mentira o que eu vou fazer desse animal? Eu não vou fazer do Zero não Teu cu Tu quer brincar comigo policial? Porra Quer brincar comigo policial? Tomar no cu Ah Tá pensando o que meu brode? Tá pensando o que meu brode? Tá pensando o que meu brode? Caralho Eu vou ter que fazer essa missão mesmo Viado Que merda Não Não quero fazer essa porra não Vai tomar no cu Sai pra lá Tem o cu que eu vou fazer essa missão Ah Tá Você ainda vai sair? Ainda vai fazer vídeo no YouTube? Eu preciso que o YouTube libere Pra eu fazer vídeo Eu não sei quanto tempo Com dois strikes Eu não sei quanto tempo Depois eu posso fazer vídeo Mas tem uma Tem uma espera aí Tem um certo lança Certa Chanubi A quantidade de horas Que eu vou ficar sem fazer Entendeu? 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 Novo canal Novo canal Carveira aí Cadê o Brasil Pota? O Brasil Pota tá aí Central deu strike Não cara Não foi o strike aplicado por uma pessoa O strike é aplicado por diretriz da comunidade Que é mais Por que que eu fiz isso? Que é muito mais fácil de contestar do que um strike Um strike já é difícil É muito difícil De contestar e você ganhar o strike É complicado pra caralho Já diretriz de comunidade Pode porque é o próprio YouTube que te dá esse strike Então o YouTube pode revisar e entender E falar Não Pera aí Deixa eu arrancar o cabelinho aqui Não é isso O YouTube pode dar um passo pra trás e falar Não, pera aí Uma coisa errada aqui Vamos analisar E depois dar o veredito Se o YouTube falar Foda-se Aguenta aí Tomou strike Se fodeu Aí é outra parada Mas Não creio que isso não vai acontecer Agora Fodeu Vou pegar a linha do trem Agora Tomar no cu Caralho Vou burlar a linha do trem Ah Não Nossa Sou burrão do nada Percebeu que os policiais te atacam Dependendo da arma que você usa? Não Mas só vale para uma estrela Se tiver Duas estrelas Ele já Atira mesmo Foda-se Missão do repórter? Não Essa eu já fiz Então o maior Canal da Twitch Fazendo live de GTA San André Aí sim Estamos juntos É meu nobres Valeu mesmo Consagração é nossa É nós Valeu a Nonix Agora eu vou pegar a minigun Verdade Nem me lembraram de eu pegar um helicóptero Tudo bem Resumo disso tudo Você levou o strike É O strike Pô O nego fludando Uma parada Entendeu Discurso de ódio Nem teve discurso de ódio Esse eu tenho certeza que vai sair Porque não teve E se tivesse eu ia falar Porra Vai ser complicado isso aí Mas não teve Foi a mesma coisa que aconteceu no No vídeo do Deixa eu ver Rapidinho O que aconteceu No vídeo do Recebi um strike Foi uma semana passada E no outro dia já saiu o strike O vídeo do Deixa eu ver Agora é mais difícil Deixar Deixa eu ver Você viu É complicado Aqui eu achei Olha o que esse cara fez Caveira react Aí o que que deu aqui Se bem que não fala Qual O que que aconteceu Por violar Nossa regra Mas não falo Ah É Não Não falou que era Discurso de ódio Era bagulho violento E porra Não tinha nada a ver Com violência Nem teve violência O cara recebeu Recebendo foras Das meninas O que que isso tem De violência Aí saiu no outro dia Entendeu Mas tomara Porque o YouTube demora Tá ligado Tomara que saia amanhã Eu sei que vai sair O problema é se vai dar Se eu vou levar o outro Esse é o problema Esse é o grande problema Se eu vou levar o outro Aí fodeu Se eu levar o outro Aí Espera três meses Aí que aí fodeu Cara Olha Três meses Sem fazer live Tomar um livro Mano Um mês Já é coisa pra caralho Três Cara Olha o YouTube Três Mano Não veio o Strike Não Do Ex Escape Foi pelas diretrizes Não saiu no outro dia Apesar que Esse aqui não tem Era o cara de terno e moto Mano Se eu conseguir Virar esse carro Invirável Puta merda Três meses Igual a 90 dias Obrigado Já levou o Strike No canal de 200k Cara O seguinte Eu acho que o YouTube Ele meio que dá uma preferência Pra canais Entendeu Eu tenho quase certeza disso Porque é o seguinte Menor No outro canal Teve Taser Nas minhas bolas Valeu Mohamed Madhu Remida Sem Sem Xenúbias Muito obrigado Mano Abra É nóis Manda DM Depois Muito obrigado Mohamed Madhu Remida Valeu Manobre Porra Vocês sempre aí Me ajudando pra caralho Manobre Muito obrigado mesmo Valeu Manobre Vocês são foda Vi sim o vídeo Do Pablo O caso Manobre Você escorreguei no mode Porra Sem querer Manobre Escorreguei no mode Te dei Deu 100 Xenúbias Que é o seguinte No canal de 200k Eu Eu Dei Taser Nas minhas bolas Eu dei Taser Na Morena Show Eu dei vários tiros Na Morena Show De Airsoft Nunca deu nada Entendeu Nada Eu nunca recebi Strike Por essas coisas Nunca Nunca O último strike Que eu recebi Do canal de 200k Foi em 2016 Ele sim Mas também Porra Eu botei Eu não lembro Por que foi o strike Sinceramente Eu não lembro Não lembro Não lembro Foi alguma merda Aconteceu alguma merda Mas que pesada Ah Lembrei Não foi em 2016 Não Foi em 2018 A Morena Show Né Botou um pirocão Valeu Valeu Rípedeus Sem 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 Senubes Muito obrigado Meu nobre Mó pirocão Na minha orelha Cara Minha orelha Tá queimando De tanta piroca Valeu Meu nobre Sem Senubes Muito obrigado Mesmo Valeu Meu nobre Valeu Mesmo Sem Senubes Sem Vadias A Morena Show Botou um pirocão Na tela É sério Ela foi lá No Mercado Livre Pesquisou Dildo Puta merda Mó pirocão De borracha Na live Apesar que Piroca de borracha Provável Que não dê nada Mas Na foto Tinha um cara Botando na bunda Entendeu Então Isso é Depois Na missão Pássaro vertical Nessa casa Tem Minigã infinita Também tem Bazuca Como assim Minigã infinita Não consigo ver Em 1080p No Youtube Conseguia Da Leg Sem Não Não Você viu O vídeo Do Pablo Castro Viu Meu nome Não O Damp Não foi Ninguém Que deu Strike Alguém Denunciou Muitas Nessas pessoas Não sei Quem denunciou Provavelmente Foi Esse Escape Que ele soube Ele soube Assim de uma hora Para outra Na mesma hora Ele soube Postou Lá No Tweet Mas É Aquilo Como foi Youtube Então Foi o robô Entendeu Que deu Esse strike Várias Denúncias E tal Aí Para quem Denunciou Aparece Para eles Então Quando você Contesta O próprio Humano Vai lá Contestou Essa Consagração Valeu Ryuzaki Ryuga Deu Uma Doleta E 32 Só Para testar Uma coisa Aqui Valeu Meu Nobre Muito Obrigado Aí Uma Doleta E 32 Muito Obrigado Meu Nobre Cinco Reais Muito Obrigado Meu Nobre Valeu Mesmo Estou Precisando Muito Nessas Hora Manobre É Sério Foi O pior Momento Meu Canal Cai Sabe Por Que Tá Ligado Que mês Que vem Eu Viajo Vocês Estão Ligado Esse mês Que vem Eu Viajo E Tem O PS3 E o PS4 É Mano Aí Fica Pica Ainda Bem Que no Twitch Dá Para Fazer Fiquei Em Segundo Ainda Bem Que no Twitch Dá Para Fazer Live Pelo PS4 Mas Não Vou Conseguir Fazer Um Ó Ó Ó Que Em Casa Eu Vou Reverter O Strike O Primeiro Pelo Lado Lado Eu Fiquei Tristo Fiquei Puto Porque Quem Foi Aquilo Fiquei Caralho Putão Mas Só No Primeiro Dia Agora Aqui Vamo 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 Dizer que eu pego o canal Puto Não vou ficar não Porque Se eu fizer outro É por isso Cara É por isso Que eu dou muito valor A os meus inscritos De verdade Por que? Eu posso ter um milhão de inscritos Mas se eu fizer outro canal Os inscritos que gostam Vão ficar vendo Por isso que eu não gosto Que eu não Não me importa muito Quantidade Mas mais a qualidade Porque se eu fizer outro canal Essas mesmas pessoas Vão vir E vão Você que tá acompanhando As lives Porra Agradeço demais Um do lado do outro Já mando o link do canal Pra me inscrever aqui Valeu Meu nome Daqui a pouco Eu vou fazer Por mais que o outro Vai voltar Mas É bom Deixar um de backup Que já era Pra eu ter feito Se eu tivesse Dito no backup Essa porra Já tava lá Eu já tava usando hoje Puta Eu sou burro Eu Ai ai Eu sou muito burro Eu sou um animal Do caralho Pode falar Pode falar Cavira Porra Você tem demência Cacto no cu Pode falar a verdade Burro games Em duas contas Escrito duplo ainda Caralho 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 O moleque Mandou um pirocão Agora Que delícia Vai filha da puta Vai Seu merda Pula viado Boa Próximo canal Próximo canal Que eu vou criar Aí vai ser Mano A zoeira Vai ser ofensa Pura Caralho Você não tá ligado Vai ser Mano O tipo de coisa Que vai ter No próximo O tipo de coisa Que vai ter no próximo É nem aquelas piadas Pra você dar aquela risadinha Tá ligado É a piada Que tu fica olhando Assim Fica Caralho Você vai Começando A achar Que Porra Eu realmente Sou um crimeiro Vai ser o tipo De zoeira Que não vai ser Nem engraçado Mais Tá ligado Vai ser um tipo Que você vai ficar Olhando assim Pra baixo Falando Caralho Para aí Na moral Eu tava engraçado Antes Esse vai ser Forte Isso aí Vai dar uma Merda Do caralho Porra Poderia ter virado Ali Mas Jogo Espero Que você Perca o canal Assim eu vou Levar Essas Assim vou Ver essas Pedra Tenebrosa Não Mas mesmo Que eu não Perca o canal Eu vou Fazer um canal Hoje Vocês vão Se inscrever Por favor Entendeu Vou ajudar A denunciar Quero ver Essa porra Qual é Filha Da puta Aí vocês vão Começar A achar Que a central Tava certa E lá Quando vai Rolar O corte Do Ronaldo Na copa 2002 Tem que mandar Um desse De ninguém Mas vai Nascer Hoje Vai nascer O caveira Database O que é Que eu faço Agora Quem quer Que eu faço Agora Eu vou Fazer Agora Só pra Bombar Rapidão Fazer Agora Da Nada Do lado Do outro Vou fazer Agora Vocês querem Agora Querem Agora Querem Agora Faz Vou fazer Rapidinho Não vai Demorar Não Caveira Database Aí Menor Vocês Não estão Ligados Vocês Não estão Ligados Só um minuto Deslocou Uma Teria que Criar Uma Conta Nova Ah não Já sei Não precisa Criar Uma Conta Nova Eu Já Tenho Um Canal Só Tem Que Colocar Um Bagulho Aqui Pera Rapidão Personalize Seu Canal Ok Como eu personalizo Meu nome Caralho Senão vai ficar Renan Pereira Não Não Só um minuto Só um minuto Vai demorar Não Vai ter que editar No Google É No Google March É isso Aí Nome Nome Vai ser Caveira Database Caveira Database Ah não Hehehe Agora vai dar Uma merda Do caralho Mano Agora Fudeu Irmão Ah não Já vai Aí ó Pronto Já fez Eu vou editar Depois né Pronto Acabou Aí mano Abre Vai se inscrevendo Aqui Vai se inscrevendo Aí ó Pronto Aí ó Já fez Só espero Que não dê ban Botar essa porra Aqui né Já fez Acabou Valeu E sector Tamo junto Menobre Tu acha que eu vou mudar Meu conteúdo Vai nessa Agora Agora esse vai ser Extra Transcendente Agora mano Esse aí É eu vou usar o bagulho pra streamar nas duas É uma boa Porra Uma ótima Muito obrigado Menor Se prepara Menor Esse aqui Se durar um mês Tem 114 inscritos Já tamo junto Menor Menor abre Isso não sei se dura muito Vai durar muito não Mas mano Esse Porra Menor Vai ser Bagulho de processo Nem strike vai ser Vai ser processo Isso aqui vai dar uma merda do caralho Deixa eu logo ativar isso aqui ó Transmissão ao vivo Pronto Já Deixa eu só ativar a transmissão ao vivo nisso Se inscreve lá Menor Abre Aqui ó Se puder se inscrever Se puder Se inscrever Pra bombar Ok E venda aí Já posso fazer a live lá Na próxima eu faço as duas aqui Aqui e lá Só pra bombar Pra bombar Eu só não sei em que meio tá essa porra aqui Não faço a mesma ideia Mas depois dá uma olhada Anotação externa Recurso ID DDDTT Vai verificar Verificação de duas etapas Só um minuto Vem ao mensagem Aqui Telefone Só um minuto Tô acabando aqui Porra de água E muito obrigado Menor comprou a camisa do A camisa do canal Tamo junto É meu bruxo Ah é Já fui verificado Agora eu posso fazer Vírus Caralho Só não dá pra Só não tô qualificado ainda Pode sense Nem super chat Mas Posso dar uma azureada aqui Só um minutinho Libera o rádio do GTA Aqui pode Ah era Verdade Só um minuto Meu bruxo Só um minutinho Verdade É uma boa Meu nobre Obrigado Porra já tinha que ter Mano Por que que eu sou burro Por que que vocês não me avisam Também essas coisas Por que que vocês não me avisam Podia falar Pô caveira Vai dar merda Entendeu Caveira Isso vai dar uma merda do caralho Caveira Pode dar uma Caveira 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 Faz 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 Senão tu tá Fudido Mano Pera Tá dando inválido aqui Bagulho É Tá dando inválido aqui O ID do AdSense WTF Como assim Entendi É Dá uma merda do caralho Pode estar na comunidade Dotabase Beleza Meu nobre Só um minuto Só um minuto Xanubia Silicon tá lá na praia Acho que é isso aqui Eu acho Não sei Não sei Não sei Calma aí Calma aí Só um minuto Deixa eu ver Deixa eu ver A parada aqui Meu nobre Algo de errado Não está certo Eu peço que vocês Tenham um pouquinho De paciência Calma aí Ah Não faz sentido Tô vendo aqui Propriedade do Analytics Caralho Assim Diferente Um do outro Se aponta É a mesma Ah Ok Aí foi Isso O país Tá Afeganistão Caralho Você tem um cara De quem mora No Afeganistão Não foi você mesmo Que disse Que quando a gente Fala pra não fazer É porque está No caminho certo Pera aí Você me bugou Minha nobre Você me bugou Eu não entendi A palavra-chave Vai ser Caveira Games Vírgula Não pode ser assédio É pra lá Foda-se Caralho Não pode Esse canal Não vai ter Não pode não É a única coisa Que não vai ter Nesse canal É não pode Assédio Pedofilia Bomba Anabolizante Mais o que? Pornô É a palavra-chave Pronto Fodas Monique GFC Não pode Caralho Caralho Não pode Como é que é isso? Vai ter Fodas Necrofilia Obrigado Necrofilia Assalto Assalto A mão Armada Não vai ter Que merda é essa? Não vai ter Nazismo Não vai Caralho Que porra é essa? Isso aqui Menor Cê não tá entendendo Cê não tão entendendo Menor Eu acho que não vai ter Um Não vai ter um vídeo Monetizado Monetizado Nesse canal Caralho Vai dar uma merda Do caralho Menor Inscreva-se No Google AdSense Cria uma conta No Google AdSense Ah pô Vou vincular uma Já existente Não é verdade Não é verdade Verdadeira O URL do site Puta Foda Que eu tenho Um site Pra cá Tá lisa Tem que bater Uma meta Quatro mil Horas Seria Quatro mil Horas Caralho Monetização Vai pra onde? Por caralho Não vai ter Um superchat Quatro mil Horas Necessárias Precisa ter Me inscrito Ai meu nobre Vamos bater Vamos bater Quatro mil Horas Foda-se Boto Vinte e quatro Horas De GTA Vamos ver Se não bate Deixa eu ver Quanto seria Quatro mil Quanto bateu O último vídeo No meu canal Na atual Pra dar um alcance Aí na Xenube Entendeu? Pro canal Ficar Xenube Tem nem Um vídeo Mas quando o primeiro Sair Se prepara Deixa eu ver Aqui no canal Se não for excluído Ainda Não Tá aqui Mais uma Mais uma Perco a alta Deixa eu ver Quanto mais ou menos É quatro mil Horas Num vídeo Um vídeo Que menos bateu Gente Assistindo E de menos Hora E aí Crises Reino Como é que Como é que tá Essa consagração Meu nobre Quatro mil Hores Igual a 166 Não Tem que ser Quatro mil Hores De exibição Entendeu? Por exemplo Se tu assistir Uma hora E outro Cara assistir Uma hora Isso dá Duas horas Entendeu? Agora imagine Quatrocentas pessoas Assistindo Uma hora Deixa eu ver Que menos Bateu Gente Deixa eu ver Aqui Foi Mais ou menos Que menos Bateu Gente Ah foi Guitar Hero É Eu lembro Que foi Guitar Hero Ah não Não Foi Spiritona Com Christopher Isso aí Que foi Uma hora E cinquenta Vamos ver Mais ou menos Quantas horas Foi Quantas horas Bateu Isso aí Tudo Bateu Seiscentas Pessoas Uma hora E cinquenta Uma hora E cinquenta Vamos ver Quanto deu De horas Assistidas Ou Windows 7 Não sei não Meu nobre Vamos ver Quatrocentas pessoas Assistir por dez horas Dá quatro mil Tempo de exibição Caralho Pera aí Ah tá Cinco mil minutos Cinco mil minutos É quantas horas Porra Agora fodeu Seria Eu não sei fazer essas contas Cinco mil Dividido Por quanto Peraí Nossa Na caralho Cinco mil minutos Peraí Calcular Um minuto É Peraí Uma hora Dá quantos minutos Uma hora Vinte e quatro Vezes Sessenta É isso Mil quatrocentos e quarenta É isso É isso É isso Peraí Caralho Eu buguei Eu não sei Oitenta e três horas Ah Peraí Me explica Como vocês fazem essa conta Porque Pra Cinco mil Dividido por sessenta Não Quatro mil Dividido por sessenta É assim né Quatro Eu sou muito boa em matemática Eu sou uma merda Eu sou uma merda É uma hora igual a sessenta minutos Eu sei Óbvio Ah tá É quatro mil Cinco mil Dividido por sessenta Não É quatro mil Quatro mil Representa de quatro mil horas Quatro Porra Faça a conta né Pelo amor de Deus Dividido por sessenta Sessenta Ah Sessenta e seis mil minutos né Sessenta e cinco É É Foi basicamente isso Em uma live Já consegui quatro mil horas Mas também né Aquilo E também demora Uma semana Pra pegar o AdSense Mas a gente vai conseguir Vamos conseguir nessa porra E vamos voltar mais violento Menor Eu tenho que botar alguém pra chorar Caralho É por isso que é bom o canal cair O canal de duzentosk caiu O outro tá mais violento Porque porra Você não me compara Se você me comparar com o ano passado Você vai falar Porra cabelo Tu tá muito mais filha da puta O que tá acontecendo Tá com a alma negra Que porra é essa menor Agora menor Ah não Cara se prepara Quando eu ver Quando eu ver mina chorando É essa a meta É essa A meta é essa agora Botar pra chorar A meta é essa menor Psicopata Tem que botar uma música né Aqui pode Uma coisa boa do TJ Calrose Calrose Livre em roupa Ah é um cara muito clássico Eu cantava assim Não Quase Muito bom KST Games O que é KST? K DST Games Ah entendi Pensava que você está falando de TST Ah é rádio Pô esse cara tá de sacanagem Fica manzando e pô 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 lado do outro Deixa eu ver um rockzão aqui Pô lado Rádio X Caralho Pica A rádio do GTA É melhor que tem Vai fazer Life in Hell Pô E iria fazer sábado Vamos ver se vamos voltar Pelo menos até sábado Tomara cara Tomara Eu quero fazer Esse bagulho Olha a merda Por que que eu fiz de novo? Caralho Muito burro Pensa no burro Olha a merda Porra Eu sempre confundo Aqui não dá pra pegar não Não tem como pegar Só com jetpack Ou helicópteros Caralho É hoje que você Termina o desafio Menorbre Pô Tomara Capota games Vamos ver com essa não Eu sei que tem uma minigun Só que ele não dá pra pegar Sem helicópteros Caralho Levar a ban aqui Por causa da da Munique Não tem como alguém Dar ban aqui Não tem esse bagulho Até Dar ban assim Não acontece Me baniram por mandar foto do pau Aqui não pode Aqui não pode não É porra Como assim Não pode mandar foto do pau Não estou entendendo Qual é de vocês Que mundo é isso Croz Manda de novo Aquela consagração No ar Menorbre Manda aquela consagração No ar Menorbre Sabe 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 Quanto tempo De live Caveira Cheguei Porra Porra Acho que tem umas 3 horas de live já Acho que eu carreguei um save Que eu já tinha feito Só que eu não morri Estava mais ou menos Naquela área Lá rural Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo Quer dizer Quantas pessoas Deu uma chenube Lá no canal Canal novo Isso aí Esse canal vai dar uma merda do caralho Valeu 277 Vamos chegar a mil Vamos chegar a mil pessoas lá Vou até Eu próprio me inscrever Vamos chegar a mil lá Menorbre Só pra bombar Pra bombar Menor Lá que me censuraram Não posso nem fazer vídeo Porra Porra Qualquer coisa Já censurinha Censura Tu vai ver o que é censura Tu vai ver agora Ah Menor Se prepara Alguém bota o link desse canal Lá no grupo Do facebook Menorbre Porque eu não estou podendo postar Também pelo facebook Censurado também no facebook Por favor Entendeu Por favor Menorbre Ai caralho Rádio X Não gosto dessa música não Já coloquei mais Fludam Fludam lá Achei minha conta antiga aqui Tenho 9k de inscrito E nunca fiz live Sério Menorbre Corro Rádio Como tu conseguiu essa porra Long mp Ah long mp Agora que eu vi quem foi Caralho Como é que tu conseguiu essa menina O teu hype né Procuraram na Twitch Se você zerar hoje Como é que vai postar no outro canal Botando músicas Eu faço de novo Qual o problema Eu terei que ter colhido nessa fase Faço de novo Fácil de novo Xenúbia Acredito que é voltando Acredito que é voltando Se prepara você Porque eu vou falar um monte de merda Sobre Bucita da Monique No canal ali Cara olha Que isso meu irmão Lá vai rolar os processos Já sabe né Lua Já sabe né Lua Já sabe Vai ser banheiro também Vai ser banheiro também Vai ser banheiro também Ah voltei Foi mal 415 pessoas assistindo Tamo junto a Mernobles Porra vocês me ajudam Valeu mesmo Tem como virar membro aqui Tem como dar um subscribe Se você se inscrever É como virar um membro Então subscribe Não é follow não Follow é só você seguir normal Subscribe é o membro daqui Entendeu Se dá uma quantia aí Que eu não me lembro muito Muito bem como é que é Entendeu Ou vai ajudar pra caralho Meu nobre Vou botar uma piroca na minha orelha Ou você pode doar pelo paypal Tem um cifrão grandão aí verde Entendeu Meu nobre Tô muito triste pelo strike Aff Você não merece isso Relaxa A profecia vai se cumprir A profecia vai se cumprir Meu nobre Sabe a profecia Profecia de Da chenúbia A profecia da chenúbia é o seguinte Açoitava-se a piroca Pois o linguição Vos trará A magia do infinito Enquanto o passarinheiro Vos açoitava-se a profecia da chenúbia A profecia da chenúbia Anel Calhialho Já jogou Centro Já Só joguei o The Third Ih, pegou Carole Sai daqui Filha da puta Tua mãe é minha Relaxa Como eu não abri Se o canal não voltar amanhã Ele volta semana que vem Mas ele vai voltar Tu acha que vai cair? Não, não, não O canal é incaível Meu nobre Se cair Se cair faz outro Danada não Do lado do outro Filha da puta Oh, não vai vir assim não Ah, caralho É, eu lembro do outro Que eu injetei bomba ao vivo Mas não foi bomba não Eu falei pra todo mundo ali Que não era bomba Caralho Que não era 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 Tá, vira o Database Agora sem nascer Caralho Olha o que que mandaram Ele agora criou O novo YouTube Now you can add ban invasion Caralho Mané Os caras tão marcando Mas já sabem que eu criei O Caveira Database Esses caras me amam Viada Puta merda Meu Deus do céu Caralho Manobras Os caras me amam Ah não Deve ter até Brasileiro Nessa merda É bom que bomba Stalker Diferente Profecia da Xenube Bom que pode clicar É clipar aqui Sem precisar de Xenube Vamos lá Impressão minha Ou a qualidade da live Aqui tá melhor Que no YouTube Na verdade Aqui A qualidade é melhor Do que o YouTube O YouTube tem um Player Maneiro Mais um processamento Sempre quando eu posto Vídeo Por exemplo Quando eu posto Vídeo A qualidade Tá uma coisa Quer dizer Quando eu renderizo A qualidade É uma coisa Quando eu posto É outra Aí ele fica Ué What the fuck Como assim Não entendi Tem que atravessar Vamos parar de sofrer Nos outros Em bebê E 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 Vamos continuar Que quase dá uma merda Do caralho Agora Puta merda Os YouTubers Estão te chamando De aquele Que não pode ser Pronunciado Caralho A gente atribui Isso pra satanás As pessoas Atribui isso Pra satanás Tipo Aquele que não pode ser Pronunciado Tá ligado Caralho Olha Olha Essa soberania Caralho Samael Aquele que não pode ser Pronunciado Caralho Caralho Isso porque Cavira Database Ainda nem Está em ação Isso porque Cavira Database Não está em ação Tá um neném ainda Caralho Não está aqui Não está aqui Não está aqui Meu pai Aquele que não pode ser Pronunciado Caralho Olha Abre o porto Ah Esqueci de fazer uma parada Não Esqueci não Já fiz Sem querer Caso alguém Doar pelo Paypal Bota aqui Já pra ver Na hora Na horinha Fica mais tempo Por aqui É melhor pra ver A live É mas a partir De Amanhã Eu vou fazer Multistrump Aí Mas eles devem aprender A América Não é uma terra Não é uma terra Mas enquanto Eles são ilegais Eles não têm Direitos Eles não têm Estudos Eles não têm Não expectativas E Eles têm Não é uma guerra É um Win-win Para a América Entendeu Não entendeu Entendeu Não entendeu O que você vai fazer Nesse novo canal Ah Meu consagrado O que eu vou fazer Nesse novo canal Ah 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 Menor Esse novo canal Vai ser um canal Para dar uma merda Do caralho Entendeu Tá ligado O que aconteceu Na Munique Né No assédio Nesse canal Vai ser Três vezes pior Vai ser Ofensa real Mano Vai ser aquele Tipo de ofensa Que tu nem Nem ri Tá ligado Tu não vai rir Nessa ofensa Tu vai olhar E falar Caralho Que porra É essa Acho que você Vai se Desinscrever Aquele tipo De piada Que você Se desinscreve Caralho Vai ser Nesse nível Tá ligado Esse nível Para com essa Para com essa porra Ser doente Vai acabar Sendo preso Mas essa é a meta Você tá entendendo Essa é a meta É ser preso Tipo Pra cima Ou morrer Tá ligado Ou um cara Chegar na minha casa E me atirar De doze Na cara Que porra é essa What the fuck Que porra é essa Dá uma granada Rulando 1-0 vai ser Biscado na hora Bora Manoabra Quer morrer A meta é fazer Live na cadeia NÃO Isso aí Caveirão Olha o mapa Não Pra que olhar Mapa Pode cair De cabeça Em qualquer Porra Pra que olhar Mapas Não tem nada No mapa Caralho Meia hora Agora Aquele que não pode Ser pronunciado Caralho Eu vou fazer um vídeo Depois De bem vindas Cristo Adicionou uma foto Comigo Qual é essa Vai superar O FKS Não sei nem quem é Cara Só um minuto O que o Cristo Botou aqui pra mim No Facebook Marcou numa foto Papo reto Onde você estiver Onde você estiver Saiba que Nós fãs de verdade Nunca vamos te abandonar Nunca mesmo Tamo junto E força Lágua A justiça vai ser feita Você merece tudo de bom E não desses lixos Que são a Monique O GFC E a Central Você é muito melhor que eles Muito mesmo Saiba que você sempre estará no nosso coração Aqui que aparece se eu dar like Você foi Suspensa Bloqueado Temporalmente Oh Que delícia Não dá vontade de dar Um abraço no Cristo Aqui não pode falar essas paradas Valeu Cristo Muito obrigado Você me deixa com a libido Toda estourada Obrigado Obrigado Manobre Consagração É firme Porra Não posso Cristof é pica Pode dizer Cristof é pica Mas pode ficar tranquilo O canal vai cair não E se cair Se prepara Se prepara Se prepara É Se prepara Se prepara Se prepara Vai dar uma merda Do caralho Se prepara Minha nobre Vai dar uma merda Pensa na merda Vai dar uma merda Do caralho Esse aqui não tem rádio Não Esse carrinho Esse carrinho Esse carrinho Não tem rádio Salve o Pablo Albuquerque Tamo junto Manobre Merda Transcidental Caralho Eu acho que eu vou de Vocês falaram que esse carro segue Né Vocês falaram que esse carro segue Não é verdade Ei Não tá me seguindo Não falou que esse carro segue Na tweet eu posso escutar a rádio Falou que esse carro segue Não falou segue porra nenhuma Não falaram que segue Mas de fato esse é o único carro que Tá tudo baleado Tenta atirar nele E aí Tu já andou nele Ele não vai seguir Ah vai tomar no cu Porra queria ver essa cena Queria ver essa cena Carro que segue porra E é da mito Tá mais esse lugar Sem ninguém Segue a cabeça da minha pica Mais perto Mais perto vai explodir Se tem um satanás aí Vai morrer agora Porra vem a polícia What the fuck O carro já é sinistro de natureza Ele Sempre que você vem aqui Ele tá destruído Ele tá destruído Falar porra o carro se regenerou Mas não Porque é de longe Parece que tá Você foi punido Digite BAM para saber o motivo Vai digitar BAM Você andou nele Ele não vai mais vir Porra esse chateado Estrolar o viado Estrolar o viado Salve de rolo paladino O que é de longe Não importa É de longe O que é de barra Não importa Não importa CAU LUSO Não importa Seguinte O que é de lei O que é de Parece que ele O que é de Paraná O que é de nós O que é de país Não sei se é easy ou crazy, pô. Acho que é crazy. Xanubia! Xanubia! Já tem que ir, caralho. Ué! Estranho. Você tomou strike pelo usuário dente de strike arcarnais. Caralho. Vamos lá, meu nobre. Agora eu vou botar aqui. Botei o burro. Esperar alguma mensagem, porque não tem nenhuma... 10 temas, Xanubia, por aqui ou outra forma? Ah, tá aqui. Vou vir pra cá. Só pra dar uma consagração. Como é pertinho. Começou a jogar hoje? Ficou mandando um piroca triplo. Caveira, você falou que tinha que tomar dois strikes. Um, você falou que era falso. E o outro foi por quê? Não, você não entendeu. Teve discurso... Falou que é discurso de ódio, né? Ou seja, falso. Porque não tem nenhum discurso de ódio. O outro, já não sei se eu vou conseguir tirar. Sabe o que é? Tava escrito segurança infantil. Você sabe o que eu falo, né? Sobre criança de 13 anos. Então, provavelmente não vai sair, não. Mas eu só preciso que saia um pra eu poder fazer live, entendeu? Segurança... Eu nunca tinha ouvido falar sobre segurança infantil, mas tudo bem. Só preso de um pra ficar tranquilo. É só tomar muito cuidado. Vai pro próximo. Não dá merda no próximo. Já jogou o Urbancouch? Sentirou, já joguei. Vai trocar de música. Ah, mano. Música chata pro caralho. Nossa, tu falar de 14 anos a partir de agora. 14 anos pode. O pai é muito dirigente, mano. O pai dirige muito. Corol do zentão. Ah, não. Ah, não. Xanubia. Xanubia. Piloto Games. Só música... Essa música é maneiro. Por que tem uma minigun? É, um spawner... Sempre. Normal. O famoso condutor de pica. Sentou no vaso, encostou os pés no chão. Já pode mandar pro abate. Que isso, mano. Caralho. A textura é assim mesmo, mas não carregou ainda. Não, não tem como a textura. Ah, lá. Embaixo. Como é que tá a textura? Ah, caralho. Agora, olha. Hoje é dia dos cornos. Mas toma cuidado, porque o corno é o último a ficar sabendo. Eu não sabia. Decidi. Eu não lembro muito do... Ah, lembro. Vamos ver. Caralho. Ah, tá. Eu ia falar. Porra. Sumiram o helicóptero. Porra, é essa? Vem não, meu nobre. Eu ia. Slow ride. Slow ride. Slow ride. O Lorde descolocou o Broglie. Aqui, quando você dá banho em alguém, ou quando você lhe silencia, fica escrito. É... Não sei o que. Não sei o que. Colocou. Alguém colocou alguém. Entendeu? Falar um negócio. Aí eu fico pensando. Eu fico pensando o seguinte. Aí tipo, o Lorde descolocou, não sei o que, pra mamar. Não dá pra ficar pensando. Colocou, não sei o que, pra mamar. Tá vendo? Aqui não tem problema com o flag, não? Não. Aqui é... Aqui é tranquilo. Não tem a diretriz do YouTube, né? Porque... Não sei. Só que não dá, não. Só que eu ainda não tô. Ainda não... Não dá pra aparecer anúncio, porque ainda não tô monetizado. Ainda não estou monetizado, meu nobre. Caralho, vai dar merda com ele copo ali. 80 mil, carol. Pô, mano. Só no Jack, porra, essa. Sei, crise. Nova plataforma, novas regras. Verdade. Que coisa... Boa, tal. Aliás, não... A única coisa boa, não. Né, pra... É uma coisa... É ótima. Porra, melhor coisa... Muito melhor do que o YouTube. Muito... Não é? Não é muito melhor que o YouTube. Todo mundo não acha melhor que o YouTube. Porra, Twitch é um Deus. Caralho. Vou ter que falar pra... Twitch é um Deus, mano. Já vê uma coisa melhor do que a Twitch? Não existe. Twitch é a melhor plataforma de live streaming que existe no planeta. E eu não estou falando isso forçadamente só para mim parecer mais... Entendeu? Não estou... Eu não estou nada forçado falando isso. Só estou falando que Twitch é a melhor plataforma do planeta. Não tem condição. A melhor que existe. Como é que eu vejo quantos inscritos... Quantos follows eu tenho? Ixi, cadê o ônibus? Orial. Ah, 1890. Valeu, meu nobre. Muito obrigado aí. Muito obrigado, meu nobre. Xanuda. O que é isso, Felipe Liminha? Não, meu nobre. É a melhor plataforma que existe. Nunca critiquei a Twitch. Sempre falei. Porra, meu sonho é ir para a Twitch. Ai, ai. Aprendendo a voar. Bubble... Ah, mano. Essas missões. Ainda bem que tem uma musiquinha para relaxar. Até zerar? Até zerar. Até zerar, meu nobre. Até zerar na boca do meu nobre. É um desgraçado. Eu vou... Eu vou... Como prata? Como assim prata? O que eu fiz de errado? É, a música boa é do God Hand. Tocando por duas horas. Caralho. O pai é mestre na pilotagem. Se liga só. Se liga só. Caralho. Oro. Oro. Caralho. Essa música é relaxante. A música não continua. Que merda. E fui vender bala no sinal. O strike vai sair. E o caveira data base. Vai chegar. O tanto pirocão. Na orelha de geral. Na orelha da Monique. Na orelha de geral. E aí? 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 Prato. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá xenube. Tá xenube. Agora tem que fazer o quê? É rodar... Caralho. Rodar... Rodar tudo. Não. Sair do chão. Rodar tudo. E depois pousar. Vai tomar no cu. É Pink Floyd? É Pink Floyd? Não sei. Eu vou ser filha da puta. E a Monique vai chorar. Opa. Peraí. Peraí. Valeu, meu nobre! Marcos Walker. Está rosteando com uma pessoa assim. Muito obrigado, meu nobre. Ajudou pra caralho. Puta! Não, eu estou brincando. Muito obrigado aí, meu nobre. Porra, eu pensei que ia do lixo. Tamo junto, meu nobre. Valeu mesmo. Voltando à música. Estou zoando, mas... Muito obrigado. Quando eu voltar, tá fudida. Já vão criando conta na StreamCraft. Vou gankar toda hora. Toda hora. Tá fudida, filha da puta. Eu vou tirar essa merda. Agora todo mundo vai ficar aparecendo. Toma no cu. Toma no cu. Toma no cu. Toma, toma. Deixa eu ver aqui. Testar... Arrostes. Depois do... Ah, tá. Toma no cu. Porra. Porra. Meu pico. Não, agora Monique. Ela tá... Ela tava falando. Passei! Caralho! O bagulho tava aqui. Eu pusei lá no caralho. Ah, Monique. Valeu, meu nobre. Quem foi? E... Esse... Vó... Eu não tinha tirado isso? Aconteceu aqui. Muito obrigado aí. Mas eu tinha tirado, acho. Valeu, RenziK! Todo mundo vai aparecer agora. Fudeu. Ô, caralho! Valeu, Lorde! Tamo junto aí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ué? Salve, Lucas. Salve aí, Caveira Games. Demônio, eu tirei essa merda. Eu tirei também. Seguidores... Pronto, descobriram, fudeu. Caralho, agora fudeu. Caralho, agora fudeu. Tenta aí, filha da puta. Tenta aí, filha da puta. Tenta aí, filha da puta. Depois eu boto o Google Tradutor falando, entendeu? Vai ficar bonita. Vou passar a noite toda fazendo essa merda aí. Peraí que eu recebi um e-mail. Ô, meu consagrado. Só vim pra dizer que eu encontrei teu canal por meio daquele vídeo do Apollo. Na hora que ele mostrou aquele clipe teu, eu já vi que era choro puro. Tamo junto aí, Windon Seven. Vai ter live de criança apanhando no purão. Caralho. No Caveira Database. Tamo junto, hein, meu nobre. Tamo junto aí. O que os caras tão fazendo é o seguinte. O que que eles falaram? Porra, o Caveira tá dando strike no canal que deu expose nele, né? Só que ninguém tá querendo analisar o top 2. Entendeu? Ninguém tá querendo analisar o top 2. Aí eles tão querendo derrubar meu canal pra não ter mais prova do top 2, tá ligado? Corolho. Velha Esquerda. Seus atributos maliciosos. Valeu, quase 500 pessoas assistindo. Tamo junto, é meio bruxo. Ó, pirocão na minha cara. Valeu mesmo. Eu vou baixar o vídeo do top 2. Agora meu nobre. Eu tô com o vídeo do Chrome, salvo aqui no PC. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Caralho. Me dá mod, eu te dou oito conto na StreamCraft. Sério que tu me dou oito conto na StreamCraft? Então eu vou ter que fazer... Eu vou ter que... Eu te dei mod, escorreguei o mod. Eu vou ter que fazer live na StreamCraft de novo. Só pra poder recuperar. Só pra poder recuperar. Porque... É depois de um tempo que tu pega, não é assim, não. Boa, meu nobre. Pra pegar. Dá mod pro cara que deu 20 tolita aí, meu nobre. Eu já dei, pô. Eu já dei, meu nobre. Salve, Leandré! Eu já dei, meu nobre. Caralho. Caralho. Tirei prata ainda. Caralho, bagulho. Agora, mano, abre. Hoje você zera. Porra, tomara, meu bruxo. Tem que zerar essa porra. E caralho, tô na Disney. Ah, filha da puta. Caralho, cara, o cara mandou todos... E o bagulho que existe. Valeu, Renato. R-N-T-A, cabala. Muito obrigado por hostear, hospedando por novos... O que que tá acontecendo? Novos espectadores, muito obrigado. Valeu, Renato. Olha, Leandré, por que que tu tá fora do grupo dos membros? Entendi. Deixa eu ver aqui. Redenção do atleta de VirtuaCop2. Tenta card game infantil modificada. Isso aí. O chat dele tá bombando. Peraí, 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 peraí. Ela tem sete pessoas assistindo. Ele tem 91 vídeos com 17 mil visualizações. Eu comecei hoje, eu tenho 14 mil. Porra, espécie. Porra, espécie. Alguma coisa tu tá fazendo de errado aí, meu nome. Porra. Ah, vai tomar no cu. Como é que não tá pegando? Caralho. Como é que não tá pegando? Como é que tá ligando a série disso? Vai sair tudo. Pode ficar tranquilo. Ok, alright. Ah, meu nome. Vou dar pirocada em todo mundo, foda-se. Porra, com o mundo. Caralho, fodeu. O metralhador é bem melhor. Outra jogada de ouvir. Eu vou voltar, meu nome. Relaxa. Caralho, foda-se. Pensa sobre isso por um segundo. Eu vou perguntar você. Você ainda vai ser amigos? Caralho, diabo. Puta que pariu. Difícil é essa? Vou dar essa câmera aqui de foda-se. Agora, uma nova aí. Caralho, até quando é essa live no Twitch? Ah, uma semaninha. Uma semaninha. Tá podendo melhor, vai. Porra. Nei, Nei o caralho. Não parece que é de Nei pra mim, não. Nei não tem aqui o bagulho do YouTube, não. O YouTube dá uma Nei aqui, não. Porra, leigo até aqui, cara. Porra, filha da puta. Esse carro é de aço, não é possível. Leigo games. Caiu por tudo. Explode, caralho! Boa. Boa, moleque. Agora vai. Geralmente, o carro da Nokia. Porra. Vai tomar no cu. Leigo. Atira missi, bo. Não, metralha dura, achei melhor. Muito melhor. Não. Eu bati no cara, mas explode na moral. Leigo database. Explode bem melhor. Nossa, é novia. Quase. Passou. Efinido. Mede o rádio X. Vou botar um Carl Rose, foda-se. Melhor. Matha. Asp centímaxbirds. Vou botar um ring. Ai, quem dir vai. Agora vai. Um, eu vou botar um melhor. Qualметra. Melhor. Amor. etah. Gan Claro, é. Adiff pouvoir. E ladinho,ез scene. Maz fé. Beb o para o programa de trabalho. adrenaline är muito legal assume que tem dois. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto